Obrigado Sr. Presidente, Sr. Deputado José de Moqueiro. De facto, em termos de nomeações para as empresas e para os organismos do Estado, o cartão de militância continua a reinar. O cartão é uma espécie de vitamina que acrescenta competência. E faça o que estamos a assistir, é mesmo o caso para dizer que o cartão é quem mais ordena. Afinal, a transparência da gestão da coisa pública e a competência, acima de tudo em termos de nomeações, foi apenas um adereço para compor discursos, foi apenas, enfim, é só conversa de campanha eleitoral. Porque depois é o que se vê em termos de nomeações. Os exemplos abundam. Caixa Geral de Depósitos, Hospitais da Empresa, Águas de Portugal, CCDRs e finalmente a EDP. E não se diga, como já se disse aqui hoje, que uma coisa são empresas privadas e outra coisa são empresas públicas e, portanto, não serão os portugueses a pagar o fabuloso salário do Eduardo de Catroga e dos outros nomeados, porque se os portugueses não vão pagar esses salários através dos seus impostos, vão certamente pagá-los através da fatura da eletricidade, ou seja, os portugueses não vão pagar esses salários milionários como contribuintes, mas vão pagá-los como consumidores. De qualquer forma, serão sempre os portugueses a pagar esses salários, porque não há volta a dar. Isto não é propriamente o negócio da China. Serão sempre os portugueses a pagar esses salários. Sr. Deputado José Junqueira, há uns tempos ouvimos o Sr. Deputado Hélder Amaral, que já foi hoje aqui referido no CDS-PP, classificar as nomeações do Partido Socialista a propósito do Hospital de Viseu como sendo um exemplo do amiguismo da pior espécie. Eu pensei que foi como princípio genérico, mas é também como princípio genérico que eu coloco a questão. Sr. Deputado, não acha que faça aquilo que está a acontecer agora, ou que estamos a assistir com as nomeações do Governo, não estamos perante exemplos de amiguismo da melhor espécie, isto como princípio genérico, ou estamos mesmo a assistir à completa partidarização da administração pública? Muito obrigado. Obrigado.